Quer conhecer a Câmara de São José dos Campos e o que ela faz por você? Este aqui é o plenário, onde acontecem os debates que envolvem a cidade e a discussão das leis do nosso município. E você pode acompanhar bem de perto pela galeria, ajudando a fiscalizar a política da cidade. Pode também trazer sua demanda diretamente aos vereadores pelos gabinetes que funcionam durante todo o período de expediente. E tem alguma dúvida? Traga para o SIC o serviço de informação ao cidadão, que vai responder todos os apontamentos. E não se esqueça, além do nosso site, também estamos nas redes sociais, pelo Instagram, Facebook e Youtube. Participe e conheça o trabalho da Câmara de São José dos Campos, que está de portas abertas para te receber.